Olá, sejam bem-vindos ao 7C Tech, o seu canal de tecnologia e informação. Hoje eu vou ensinar como você pode trocar o seu relógio do Windows aqui do formato de 24 horas para o formato 12 horas. Se você vir aqui na configuração e vir aqui na área de ajustar a data e a hora, você não vai encontrar essa opção, que é uma opção que meio que fica oculta no seu sistema, mas eu vou explicar aqui como é que você faz. Você vai vir aqui no menu iniciar, pesquisar por painel de controle, vir aqui em relógio e região, aperta aqui em alterar formatos de data e hora, aí você vai ter aqui as seguintes opções. Bom, se você for ver aqui, as horas abreviadas e a hora por extensa, elas só tem uma opção em cada. Bom, nós iremos mudar isso aqui. Vamos aqui em configurações adicionais, vamos aqui na área de hora e vamos mudar isso aqui. Você pode apagar esses dois H maiúsculos, coloca eles minúsculos, dá um espaço e coloca TT. Mesma coisa para a hora por extensa. Você vem aqui e apaga os dois, coloca minúsculos, dá um espaço e coloca TT. E aqui no símbolo AM vai estar desativado, mas você vem aqui e ativa para colocar o AM e o APM vai estar a mesma coisa, desativado. Você vem aqui e coloca. Vindo aqui você dá um aplicar. Perceba que o próprio relógio já mudou aqui embaixo. Você dá um OK, não precisa aplicar essa área aqui, você pode simplesmente dar um OK e também fechar. Pronto. Feito assim, seu relógio já vai estar ajustado no formato 12 horas, tanto aqui na miniatura quanto aqui por extensa. Se você trocar o horário do relógio para o horário da tarde, você vai perceber que está funcionando normalmente. Esse foi o tutorial rápido, eu espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado também. Se algum amigo seu também tem essa preferência de relógio, você pode mandar para ele. E obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se quiser pode avaliar o conteúdo deixando um like aqui embaixo, se inscrever no canal ou deixando um comentário. Muito obrigado por assistir e fiquem bem.